Estamos de volta e vamos falar sobre as compras de casa. E quando a gente vai às compras, né, Carol, a gente percebe que há uma variação bem grande nos preços de frutas, verduras e legumes, não é? É verdade, Roberto. Por isso que é bom a gente sempre pesquisar os preços. Exatamente. E olha, esses valores são influenciados por motivos que vão desde o período de cada colheita e até ocorrências de pragas e doenças nas plantações. A Companhia Nacional de Abastecimento, o CUNAB, faz o acompanhamento desses preços nas ceasas de todo o país. E em setembro, vários produtos registraram queda nos preços. Veja na reportagem. Alface, batata, cenoura e cebola ficaram mais acessíveis ao consumidor. A cebola liderou a queda de preços em setembro. A batata também teve preço em declínio, ultrapassando a barca das 100 mil toneladas nas centrais de abastecimento, as ceasas. Segundo a CONAB, a produção pulverizada pelo país ajudou a reduzir os preços, aproximando a oferta dos centros consumidores e diminuindo os custos logísticos. O boletim apresentou também os dados de comercialização. Em relação à comercialização das hortaliças, nós tivemos uma queda de agosto para setembro de 7%, comparando com o ano passado, teve uma alta de 4%. Em relação a setembro de 2021, teve uma alta de 11%. Banana e mamão foram as frutas que seguiram o comportamento de queda no preço. A comercialização das frutas teve queda em comparação com agosto e alta em relação a setembro de 2022 e 2021. Ao setembro, nós tivemos uma queda na comercialização de 1% em relação a agosto, mas se a gente comparar com o mesmo mês do ano passado, teve uma alta de 3%. E em relação a setembro de 2021, também tivemos uma alta de 6%. E um outro dado da Conab mostra que de janeiro a setembro de 2023, o volume total de frutas exportado pelo Brasil foi de 694 mil toneladas e o valor foi de cerca de 795 milhões de dólares, aumento de 5,14% e 19,04% respectivamente, quando comparado ao mesmo período do ano passado.